Legal. E como é para você, menino com... Eu vou chamar de menino, claro, quando você foi pequeno, hoje você é um rapaz. Como é que é para um rapaz assim do interior, nascido no interior, criado dentro do futebol do interior? Como é que é vir jogar numa portuguesa que vive um momento muito ruim, um momento que a portuguesa não demonstra a grandeza que sempre teve? Como é que é para um rapaz que nem você, um jogador jovem como você, vir defender uma camisa de tanta tradição como a portuguesa? Cara, é um sonho, porque a gente entra no futebol muito por amor, que desde criança é um gosto por jogar futebol, vem de família também, uma influência muito forte. Só que quando você se profissionaliza, você passa a depender daquilo, e você tem que sonhar alto, tem que ser ambicioso. Então, eu sempre tive um sonho de poder vestir uma grande camisa. E hoje eu tenho essa honra de poder vestir a camisa da portuguesa, porque eu sempre enxerguei a portuguesa do tamanho que ela é. Por ser de São Paulo, acompanhar de mais perto, eu sempre enxerguei a portuguesa como um clube grande, e é o que ela é. Tanto é que quando eu cheguei... Eu não conhecia a estrutura da portuguesa, quando eu cheguei no CT. Cara, assim, é uma situação... Hoje o clube vive essa situação, mas não merece estar nessa situação. Então, isso nos dá ainda mais responsabilidade de saber o peso da camisa que a gente está vestindo, da responsabilidade que a gente tem de poder colocar esse gigante de novo na elite, que é o lugar que ela merece estar. Então, assim, é gratificante, gratificante. Hoje a gente teve a oportunidade de conhecer o museu. Eu ia perguntar isso. Claro, não está me bem. Então, assim, cara, aumentou ainda mais, sabe, a responsabilidade? Porque você vê muita coisa que você não conhecia até. Grandes jogadores, não preciso nem citar nomes, grandes jogadores do futebol brasileiro e também do futebol mundial, que vestiram essa camisa. Então, assim, ela tem um peso enorme, é um clube grande. Então, hoje eu me sinto um sonho realizado, sabe? Então, eu espero poder aproveitar ao máximo, cara, toda a estrutura e ajudar os meus companheiros a colocar a portuguesa onde ela merece estar, que é na Série A1 do Campeonato Paulista. Maravilha. 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 Obrigado.